oi e aí e aí e aí ó Bem pessoal boa noite né sejam bem-vindos a mais vídeo canal do grão da informática a gente gente fez o de lead nesse processador aqui né 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 o grão ficou curioso olha que legalzinha a gente fez aqui vou trocar para essa termina dele aqui eu fiquei curioso em fazer a gente não me deu como é que o pessoal faz muito dele no intel né mas você já viu esse aqui por dentro então que nós vamos fazer agora ou não vai desmontar é um processador mais antigo tá vendo aqui então não vai ficar não é que eu vou descartar vou mostrar pra vocês é ele tem uns uns muito é pininho torto mas dá pra arrumar inclusive dá para uma casa lâmina vocês podem fazer esse movimento aqui ó tá vendo aqui ó e vocês vão trazendo tá vendo aqui dá pra ver ó vocês vão passar na lâmina aqui tá vendo e aí vocês vão desentortando tem que ter um pouco de paciência aqui né gente tá vendo ó ó e aí vocês vão desentortando você entendeu mas é um processo né que cabe dá pra fazer dá para arrumar mas o intuito é mostrar como é que esse processador inclusive até eu tenho curiosidade então vamos lá vamos tentar o procedimento vai ser igual a esse aqui lembra que eu ensinei vocês né o processador aqui a gente vai pegar a lâmina olha aqui vai pegar nome vai passar nos cantinhos aqui você entendeu e nesse movimento de virar ok ó vamos lá ó a lâmina aqui ó tá vendo aqui dá pra perceber ó ó vamos ver se eu consigo trazer porque ó ó ó e vocês vão ó ó ó ó ó certo tá bem do início aqui gente onde ficou com o grão consegue aqui eu também não sei se esse encapsulamento aqui ele é colado porque a primeira vez que eu acho que é a pessoa tô conseguindo tirar mas eu tô fazendo aqui meu dentel não viu peraí vai tá quebrando tudo a minha lâmina gente ó eu vou tentar ó ó conseguiu tá vendo aqui ó deu pra perceber é que a minha lâmpada tá dando pra vocês chegarem aqui não consigo mais um pouco a que eu acho que fica melhor aqui ó certo ó que agora eu consigo enxergar também que eu tô vendo olha eu já consegui romper aqui ó tá percebendo eu tenho que ir com cuidado a gente vai ó percebeu o legal em aí sim vamos ver ó aqui ó e é o mesmo sistema mas é que tá você força muito pino aqui atrás eles tem que tomar um pouco de cuidado ó ó ó ó aqui ó e eu nunca vi esse processador aqui aberto entendeu então é a primeira vez e eu também nunca vi gente o pessoal fazendo dele em amd por isso que me pintou a curiosidade entendeu de estar mostrando pra vocês como que né porque o inter é fácil né aqui ó aqui ó aqui eu acho que é mais essa volta aqui ó ó abriu hahaha ó ele é um sempre esse aqui gente de 2001 ó deixa eu mostrar pra vocês ó e dá pra ver ó eu não sei se vai dar pra vocês verem tá vamos abrir eu tô curioso é eu tô curioso gente ó aqui ó ó primeira vez que eu vou abrir ó e olha pessoal que top meu e olha dá uma olhada gente é o mesma cola percebeu aqui ó e é pesado como esse aqui ó é o da md por ter mais material ele é mais denso você entender isso aqui e aqui é o seguinte ó mesmo o sistema de limpeza você vai pegar a lâmina aqui ó e vai raspar aqui ó ó dá para perceber ó ó ó ó ó ó o cara e a vocês não têm idéia eu vou mostrar pra vocês eu vou tirar um pouco aqui gente eu não vou tirar muito tá mas eu vou eu vou tentar fazer eu vou fazer o delírio eu vou vou montar esses processadores de novo para vocês tá eu vou mostrar talvez não cais no dog né porque é uma pasta muito cara mas eu vou talvez até colocar não dói para ver se a gente baixa a temperatura né ó ó cara dá uma olhada na pasta até ó a minha mão nem suja fica a gente que é absurdo tá seca mas olha que legal que você já viram um olha que bonitinho cara o processador tá vendo ai e cara e curioso né dá uma olhada aqui o dai dos dois ó o md um pouquinho maior mas olha o dai vocês estão vendo é muito do quase o tamanho só que arquitetura é completamente diferente aqui você tem que tomar cuidado vocês estão vendo porque se vocês pegarem passar a lâmina para baixo vocês corta pode quebrar esses circuitos esses componentes smd tá vendo que eu então não tenta vendo o o md tem legal né e são leves cara a pera só um pouquinho gente dá uma olhada ó ó é gente eu eu estraguei e eu acabei estragando deixa eu ver onde que saiu aqui saiu ó ó e aqui ó esse esse aqui tá condenado esse esse aqui morreu porque eu vou mostrar pra vocês agora dá pra ver aqui no aqui no fundo a hora que o grão foi passar ó ó e olha o componente aqui tá vendo aí tá vendo e saiu mais um é saiu três negocinho aqui eu vou tentar identificar onde que porque o que acontece a a os componentes aqui do md ó ó tá aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui onde que eu estraguei ó e dá pra perceber ó ó ó ó peraí ó ó lá tá vendo ali o problema é a luz ó tá vendo ali em cima ó olha esses caras aqui ó tá vendo ali onde o grão passou então o que que acontece a hora que eu fui passar o estilete ele pegou então cara o md é bom a gente mostrar tá certo eu não é que nem o dentel beleza ó vou mostrar mais perto ainda o dar para perceber para cada luz né eu só virar que porque aqui tá mais claro ó ó dá pra ver agora ó ó ó e deu para ver ela olá e perceberam os dois componentes que na hora que passou esse direito quebrou eu prefiro errado que vocês errarem aí entendeu então aqui dá para dar para fazer o dele de dar mais é ele é mais delicado do que um processador da intel então não tem tá vendo da intel gente ó ele liso tá vendo então é mais fácil lá o md como tem esses componentes muito próximos da cola ali ó e danifiquei eu tirei caiu você entendeu eu vi quando tava aqui ó entendeu então assim é uma é a gente tem que aprender eu acho assim tem que aprender a fazer né falar é mas acontece né essas coisas acontecem eu acho que é mais fácil acontecer no processador mais antigo do que no é um processo mais novo né se eu tivesse tomado um pouco mais de cuidado talvez não tivesse estragado você entendeu mas era um processo assim ele ele é você não pode forçar muito não pode colocar o estilete aqui também ó você pegou bem aqui ó tá vendo ó lá onde pega tá vendo aqui ó ó dá para ver agora ali ó ó ó ó ó ó ó então assim e sempre tem a primeira vez eu não sabia que tava esse circuito se tá até esses componentes aqui eu peguei dois aqui você entendeu então assim tem que tomar muito cuidado para tirar agora que a gente sabe né eu peguei eu tirei um aqui dois aqui ó ó tem mais outro aqui que o o grão pegou tá vendo então assim gente dele de pra md você franco com vocês eu acho que para fazer mais arriscado entendeu você pode danificar um processador então assim é uma coisa que eu não eu não vou recomendar devem ter produtos aí que você não precisa usar usando a lâmina entendeu eu acho que tá de um óleo de banana você deixa ele imerso de banana isso aqui acaba sendo com mais facilidade eu acho que esse procedimento com a lâmina no intel dá para você fazer com segurança você tá vendo porque não tem nenhum componente aqui tá vendo agora esse aqui dá para fazer ok mas você precisa usar eu vi já um short está só um óleo de banana ele deixa ele dissolve essa boagem não você tira que quando você pega e força ele sai fácil entendeu aí dá para fazer agora eu não vou aconselhar fazer isso aqui que eu fiz no intel o dele de assim tá bom fazer esse negócio de tirar tá bom gente mas foi legal para mostrar para vocês como é que é um processador da md ele é bem diferente né e ele é mais sensível para não então por exemplo eu não tenho experiência em tirar a capa de cima mas eu fiquei curioso quis mostrar para vocês tá bom a gente aprende do jeito ou errando que nem o grão que o grão errou agora aqui quebrou destruiu o processador ou alguém ensinando para gente tá bom então o grão tá ensinando para vocês não errarem tá bom então tem que tomar cuidado a md toma mais cuidado é eu vou procurar saber mais como é que faz o dele de md deve ser só de banana pesquisar não vocês podem pesquisar o olho de banana a pessoa ele colocou e deixou um tempo e essa borracha ficou mole entendeu e ele consigo tirar com facilidade então daria para fazer você entendeu agora dá uma olhada no estado da pasta térmica né aqui ó olha isso virou uma olha isso eu não vou nem tirar mais na cara virou uma cola né então assim é tem que trocar então processador tem que trocar tá é mas fica a dica aí gente então assim o que que eu consegui tirar né mas eu acabei levando 33 componentes aí do processador junto eu acho que fica muito fácil fazer nesse aqui tá e esse aqui cara tem tomar mais cuidado deixar de molho nesse óleo de banana amorecer essa borracha aqui e quando você vem com estilete aqui ó aqui que você faz você tomar cuidado que você levanta nem público do lado aqui e não vai passando que se não se leva né que o que aconteceu que eu levei ó certo ok gostar da experiência eu achei muito bacana nunca tinha aberto um md e é pena que eu acabei estragando processador mas faz parte dos vídeos né a gente tem que aprender aprendendo com os erros e também com os acertos né e se você gostar de se inscreva no canal ative o sininho das notificações eu agradeço aos quase quatro mil e quatrocentos inscritos não vai até hoje a noite a gente bate e lembre-se e se me sigam no instagram o computador já está lá tá é um computador dos da sucata que eu reformei eu coloquei uma placa de vídeo tá tá com dois giga de rancê que é pouquinho de hoje mas é que o grão pode dar para vocês né é marquem os comentários se vocês comentem né marquem dois amigos eu vou soltar eu vou fazer esse sorteio antes do natal hoje é dia vinte e então eu vou esperar mais um pouco que dia vinte e três eu tô sorteando tá bom então que você quem quiser com computador gente corre lá beleza então é isso aí gente muito obrigado pelo apoio né pelas 17 horas que eu consegui ontem eu fiquei impressionado tá isso me anima a fazer mais conteúdo para vocês aí cada a santa o gris né fiz mais uma hoje que eu tentar o delete né tentar não abrir o processador né mas a próxima eu abro com mais calma e vou ver se eu consigo achar esse óleo de banana para colocar esse mês para gente fazer uma outra tentativa sem estragar o processador tá bom pessoal um grande abraço a todo se inscreva no canal continue assistindo nossos vídeos né e é o que eu tenho que agradecer agradecer muito o presente que foi ter vocês como inscritos no canal até a nesse ano muito obrigado obrigado o governo informática agradece e uma boa noite a todos E aí